A seleção nacional de basquetebol feminino perdeu no seu jogo de estreia no AfroBasket 2021 frente ao Quênia por 61 a 58. Cabo Verde entrou a perder, mas no decorrer do jogo a equipa comandada por Zola conseguiu passar para frente ainda no primeiro período, no final do período de vantagem do Quênia, 16 a 12. O segundo período foi o melhor da seleção nacional, Josiane Vaz, Jade, Leitão e Analexia Fernandes, com bons lançamentos de três pontos, conseguiram inverter o placar e ao intervalo Cabo Verde vencia por 33 a 28. No terceiro período, as Tua Rãs Azuis entraram de novo muito forte e conseguimos a maior vantagem na partida, mas no jogo das tabelas o Quênia foi sempre superior e voltou a encurtar a desvantagem e no final do terceiro período, Cabo Verde ainda vencia por 46 a 43. No quarto e último período, Cabo Verde mostrou muitas dificuldades em vários aspectos, poucos pontos e erros infantis que permitiram ao Quênia passar à frente e vencer pela diferença de apenas três pontos. 61 a 58, Cabo Verde volta a jogar esta segunda-feira às 15h frente aos Camarões. Recordar que o jogo será transmitido todos em direto aqui na TCV.